Olá, bom dia pra você, seja bem-vindo a essa edição, nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos, aqui é o nosso horário de sempre. Já parou pra pensar no que você precisa saber pra começar essa terça-feira bem informada? Qual é o seu cafezinho que eu te conto? Quais são os assuntos que estão em jogo no Brasil e no mundo nesse 16 de abril? Abro pra você o nosso cardápio de notícias. Após ataque no Líbano, o gabinete de guerra de Israel se reúne pela quinta vez para discutir resposta ao Irã. Enquanto o Brasil passa por grave surto de dengue, atrasa a execução das metas de saneamento básico, que poderiam reduzir a proliferação do mosquito. Incêndio de grandes proporções atinge prédio histórico de 400 anos que já abrigou a bolsa em Copenhague. E ainda, NASA confirma que pedaço da estação espacial caiu em casa nos Estados Unidos. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Olha só, após ataque no Líbano, Israel reuniu o gabinete de guerra novamente para estudar aí uma possível retaliação a essa ação iraniana. Na noite de segunda-feira, forças israelenses atacaram o Hezbollah, que é o grupo terrorista aliado do Irã no Líbano. Os ataques foram depois que mísseis e drones foram enviados pelo Irã e aliados e eles atingiram o seu território no último sábado. Mais cedo, o chefe de gabinete já havia dito que Israel responderia ao ataque iraniano, que é visto como uma retaliação ao ataque israelense contra a embaixada iraniana na Síria. De acordo com um canal de televisão israelense, o governo de Benjamin Netanyahu tentará uma ação militar coordenada com os Estados Unidos. Porém, o Washington já disse que não participaria de um eventual ataque ao Irã. Agora a gente fala então sobre o temor que assola o Oriente Médio sobre a possibilidade de míscalada regional no conflito na faixa de Gaza. Bom, nessa segunda-feira, o comandante do Exército de Israel, como a gente falou, prometeu responder ao ataque considerado sem precedentes no Irã. Em declarações a soldados em uma base militar atingida pelos projetos, Herzi afirmou. Estamos olhando para o futuro, considerando nossos passos, e este lançamento de tantos mísseis terá uma resposta. O Irã lançou centenas de mísseis e drones na noite de sábado contra o território israelense, em retaliação por um bombardeio contra seu consulado em Damasco, na Síria, atribuído a Israel. Quase todos os mísseis e drones foram interceptados pela defesa anti-aérea israelense, com a ajuda dos Estados Unidos e de outros países aliados, incluindo França, Reino Unido e Jordânia. Os mesmos países se preocupam agora com o risco de uma escalada regional, em caso de réplica israelense direta no território iraniano. O Exército de Israel também afirmou nesta segunda-feira que os mortos no bombardeio contra o consulado iraniano em Damasco estavam envolvidos em atividades que qualificou de terrorismo. O porta-voz do Exército, Daniel Hagari, destacou que eram pessoas envolvidas em terrorismo contra o Estado de Israel. Nosso repórter, Fernando Jesus, conversou com uma brasileira que vive em Israel há mais de cinco anos. Ela contou como está o clima no país após os ataques do último sábado. Vamos ver. Desde sábado, a população de Israel, em especial da capital Tel Aviv, está apreensiva. O medo de um novo ataque agora está presente no dia a dia das pessoas. E eu conversei com uma brasileira que mora em Kiryat Bialik, que fica a uma hora de Tel Aviv. O nome dela é Sonia Kinyajansky. Ela é aposentada em Israel. E ela contou pra gente detalhes de como está a rotina das pessoas e também a confiança no sistema de defesa de Israel, que conseguiu interceptar 99% dos mísseis disparados. Veja agora como foi a conversa. E como que está a rotina por aí após os ataques? Como as coisas mudaram, ficamos um pouco receosos de sair muito longe de casa quando o Irã enviou centenas de mísseis e drones. Felizmente, Israel está muito preparado para isso, com o Iron Dome. E também os Estados Unidos ajudaram bastante. Desde quando os mísseis saíram do Irã, os Estados Unidos já estavam preparados para destruir alguns deles. E quando eles já estavam chegando aqui, Israel com o Iron Dome também conseguiu neutralizá-los. A maioria da população não dormiu. Nós ficamos todos acordados, porque tínhamos que estar alertas, né? Foi difícil, as pessoas, uns ligavam para os outros, os amigos, os parentes. Família no Brasil me ligava. Em relação ao sistema de segurança, você acha que ele é confiável? Ah, é muito confiável. Você vê que não caiu um aqui. Aliás, caiu um e que feriu uma criança árabe beduína, uma criança de 10 anos que foi encaminhada imediatamente ao hospital. Como você acha que Israel deve reagir a isso? Você acha que eles devem atacar? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que não deve atacar, que deve ficar quieto. E a gente esperar alguma outra coisa que eles vão fazer. Ou que talvez só nos restos esperar. Porque nós estamos rodeados de inimigos aqui. Agradeço muito a sua disponibilidade, por estar nos concedendo essa entrevista. E a gente espera que tudo melhore e fique bem por aí o mais rápido possível, né? Ai, eu agradeço e espero também que nada mais aconteça, porque é muito difícil ficar encarando essa situação praticamente todos os dias. E quem mais sofre numa situação como essa são os civis. Agora a gente fala sobre as relações entre Brasil e Argentina. Segundo a chanceler do país vizinho, Diana Mondino, a Argentina jamais vai interferir em assuntos do Brasil. Só que dias atrás, o presidente Javier M. Leys se ofereceu como aliado a Elon Musk na batalha legal do empresário contra a justiça brasileira. Diana se encontrou nesta segunda-feira com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. As questões internas e judiciais de cada país são específicas de cada país. E o governo argentino nunca intervirá nos processos democráticos ou nos processos judiciais de cada país. Confiamos na justiça de cada país. Defendemos a liberdade de expressão em todos os sentidos. A diplomata respondeu dessa forma a uma pergunta sobre o encontro da última sexta-feira entre o presidente da Argentina, Javier Miley, e o empresário Elon Musk nos Estados Unidos. Miley se ofereceu para ser um aliado de Musk em sua batalha legal no Brasil, segundo uma porta-voz. Vieira não se pronunciou em relação a esse tema. A visita da chanceler Diana Mondino mostra que, como sócios estratégicos, nossos governos estão comprometidos em manter diálogo e coordenação franca sobre toda e qualquer tema. Musk é investigado no Brasil por um pleito vinculado à sua plataforma ex, antigo Twitter, depois que acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de censurar as redes sociais, chamando-o de ditador. O empresário também prometeu desobedecer as sentenças que bloqueiam os usuários que divulgam publicações que supostamente espalham desinformação. E vamos falar de Brasília. A proposta de emenda à Constituição, que proíbe a posse e o porte de qualquer tipo de droga, independentemente da quantidade, será votada em primeiro turno no plenário do Senado nesta terça-feira. A votação da proposta no Parlamento é vista como uma resposta ao STF sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, que está parado após um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Se aprovado pelos senadores, o texto será enviado à Câmara dos Deputados. Vamos entender o que está em jogo. Antes de ser submetida à votação em primeiro turno, a proposta foi discutida em cinco sessões no plenário do Senado. Após a primeira votação, o texto ainda será debatido em mais duas sessões. Para que o projeto de emenda constitucional seja aprovada, é necessário o apoio de pelo menos dois terços dos senadores, após dois turnos de deliberação. A data da votação em segundo turno ainda não foi definida. O projeto adiciona ao artigo 5º da Constituição. O texto afirmando que a lei considerará crime à posse e o porte, independentemente da quantidade, Delaware entorpecentes e drogas a fins sem autorização. Para ser aprovada no plenário, são necessários votos favoráveis de dois terços dos 81 senadores, ou seja, 49 votos em dois turnos. De autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, A proposta foi aprovada por ampla maioria na Comissão de Constituição e Justiça da Casa e acontece em meio a um julgamento do Supremo Tribunal Federal, que analisa a possibilidade de descriminalizar o porte de maconha. Em março, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento que trata da descriminalização do porte de maconha para consumo próprio. O ministro Dias Toffoli pediu vista e pode ficar com o processo por até 90 dias. Ainda não há data para o caso ser retomado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou nesta segunda-feira que o projeto de lei para renegociar as dívidas dos estados com a União será apresentado ainda em abril. Após uma reunião com governadores dos estados mais endividados, Pacheco destacou a intenção de alinhar o texto com o Ministério da Fazenda. O consenso entre os governadores é defender a mudança do indexador da dívida para o índice de preços ao consumidor mais 1% limitado à taxa básica de juros. Hoje, esse percentual é do índice de preços ao consumidor mais 4%. Eles também pressionam por uma redução de juros em áreas de responsabilidade federal, como segurança e infraestrutura, defendendo contrapartidas nessas áreas. E vamos falar agora de saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem enfrentado o pior surto de dengue da história da América Latina. Em paralelo, a execução das metas de saneamento básico está atrasado, que poderia contribuir para a redução da propagação do mosquito transmissor, evitando assim um aumento no número de casos. Aproveitamos aqui para trazer um balanço da dengue. O Brasil já atingiu a marca de mais de 3.289.000 casos. Até a última atualização do painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde, 1.385 pessoas morreram. Em 1955, óbitos estão sendo investigados. Um estudo do Senado revela que o Brasil precisa dobrar os investimentos em infraestrutura de saneamento para alcançar as metas até 2033, estabelecidas pela lei. O Marco Legal do Saneamento Básico, promulgado em 2020, estabelece que, em nove anos, 99% da população deve ter acesso à água potável e 90% à coleta e tratamento de esgoto. No entanto, em 2022, apenas cerca de 85% da população tinha acesso à água e 56% à rede de esgoto. A falta de acesso confiável à água potável leva as pessoas a armazená-la, criando possíveis focos de dengue em caixas d'água mal construídas. Além disso, o descarte inadequado de resíduos, como plásticos, contribui para o acúmulo de água, criando mais criadouros do mosquito. Embora ainda não haja casos documentados de proliferação do mosquito da dengue em esgotos no Brasil, estudos em laboratório demonstram que isso é possível. A falta de saneamento básico também aumenta o risco de doenças transmitidas pela água contaminada. Veja a seguir. Incêndio de grandes proporções atinge prédio histórico de 400 anos que já abrigou a bolsa em Copenhague. E ainda, NASA confirma que pedaço da estação espacial caiu sim em casa nos Estados Unidos. A gente volta já já. Portanto, não perca. A gente volta já. A gente volta já. Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Trazemos, é claro, mais destaques desta terça-feira para compartilhar com você. Vem comigo. O Brasil, gente, está prestes a enfrentar sua primeira queda significativa de temperatura deste outono, com a chegada de uma massa de ar frio de origem polar. A previsão é que essa onda de frio atinja várias regiões do país nesses próximos dias, com potencial para estabelecer novos recordes de temperatura para o ano de 2024. A frente fria, associada a um grande ciclone extratropical, está se formando entre o Brasil, o Uruguai e a Argentina, aumentando a expectativa de frio intenso. Embora o ciclone não avance para o Brasil, ele influenciará na distribuição do ar frio. Sendo direcionado principalmente para o Paraguai e o interior da região sul. No sul do Brasil, pode ter geada entre os dias 18 e 19 de abril, especialmente nas áreas mais elevadas da serra. Nas demais regiões, a queda de temperatura será gradual, sendo mais intensa entre os dias 17 e 20 de abril. Capitais como Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e Campo Grande podem registrar os recordes de menor temperatura durante a passagem dessa massa polar. Mesmo não sendo uma onda de frio excepcionalmente forte, ela representa uma mudança significativa nas condições climáticas e destaca a importância de precauções adicionais para lidar com as baixas temperaturas. Vamos agora de destaque internacional. O julgamento criminal contra Donald Trump, o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos a se sentar no banco dos réus, começou nesta segunda-feira com a seleção do júri em um tribunal de Nova York em plena campanha para as presidenciais de novembro de 2024. O processo entra hoje, no segundo dia. Pela primeira vez na história americana, um ex-presidente se sentou no banco dos réus. Ao lado dos seus advogados, Donald Trump se apresentou em um tribunal de Nova York para o início do julgamento por pagamentos ocultos em reta final das eleições presidenciais de 2016 que levaram o republicano à Casa Branca. O juiz de instrução, Juan Merchan, classificado repetidamente como corrupto pelo magnata na internet, rejeitou várias petições da defesa, incluindo um pedido de afastamento do caso. Ao deixar a corte, Trump reforçou ser vítima de uma caça às bruxas política e que não vai ser submetido a um julgamento justo. Temos um problema real com este juiz. Temos um problema real com muitas coisas que têm a ver com este julgamento, incluindo o procurador. Porque você vai lá fora e as pessoas estão sendo assaltadas e mortas o dia todo. E ele fica aqui o dia todo com 10 ou 12 promotores, para nada. Do lado de fora do tribunal, apoiadores carregavam cartazes Trump 2024, enquanto críticos cantavam que o ex-presidente não está acima da lei. Nesta segunda-feira, foi iniciado o processo de seleção dos 12 membros do juri e seis suplentes. O julgamento deve levar de seis a oito semanas. Uma sentença de culpabilidade não seria um obstáculo para que Trump se candidate às eleições presidenciais ou para assumir a presidência. E falando sobre essa escolha dos jurados, de uma leva aí de 96 potenciais participantes, metade deles, praticamente 50, foram dispensados por se declararem não imparciais ao julgar Trump. Outros nove afirmaram que não poderiam servir como jurados por outras razões não especificadas. Um novo grupo com 500 pessoas foi então convocado. O prédio histórico da antiga Bolsa de Copenhague, com mais de 400 anos, amanheceu em chamas nesta terça-feira. Até o momento, não há informações sobre vítimas. A emblemática agulha de 54 metros desabou em três chamas. O prédio foi encomendado pelo rei Christian IV e foi construído entre 1619 e 1640. Uma das construções mais antigas da capital dinamarquesa, o prédio passava por obra de restauração e a causa do incêndio ainda não foi determinada. A Bolsa de Copenhague teve a sede no local até a década de 1970. O prédio atualmente é sede da Câmara de Comércio de Dinamarquesa. A polícia isolou parte do centro da capital para ajudar os bombeiros na operação de combate às chamas. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, fez um novo alerta com relação às investidas russas na região de Zaporizia. Grossi afirmou que um acidente nuclear na usina está perigosamente próximo. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, participou de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, nesta segunda-feira. Rafael advertiu que o mundo está se aproximando perigosamente de um acidente nuclear na usina ucraniana de Zaporizia. A usina, situada no sul da Ucrânia e ocupada desde março de 2022 pela Rússia, sofreu uma série de ataques com drones desde 7 de abril, dos quais Moscou e Kiev se acusam mutuamente. Embora não tenham causado um incidente radiológico, desta vez aumentaram enormemente o risco na central de Zaporizia, onde a segurança nuclear já está comprometida, disse o diretor da agência. A central foi alvo de ataques e bombardeios nos últimos dois anos. E olha só essa notícia. Um objeto que caiu do céu e se chocou contra a casa de um americano foi confirmado como um fragmento de metal ejetado da Estação Espacial Internacional. A informação foi divulgada pela NASA, que é a Agência Espacial dos Estados Unidos, nesta segunda-feira. Após recolher o item para análise, a Agência Espacial dos Estados Unidos determinou que o fragmento era um pilar do equipamento de apoio de voo utilizado para colocar as baterias na plataforma de carga. Segundo o morador, o objeto atravessou o teto e dois andares de uma residência em Naples, na Flórida, no dia 8 de março e quase atingiu seu filho. A peça é feita de liga metálica em Conel, pesa 700 gramas, mede 10 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro. A NASA se comprometeu a investigar como o fragmento resistiu à destruição total na atmosfera, acrescentando que atualizaria seus modelos de engenharia a partir deste incidente. E uma casa de repouso aqui de São Paulo recebeu integrantes do Braço Social da Fundação Internacional de Comunicação e do Ministério da Terceira Idade, da Igreja Internacional da Graça de Deus, para mais uma ação social e missionária. A reportagem é da Maria Clara Leite. Vamos ver. Dona Maria José aguardava por este encontro com ansiedade e muita alegria. Fico muito feliz, fico sim. O calor de um abraço, um carinho, a oração que cura, uma palavra de fé. Nosso Deus tem cuidado de cada um de nós. Cada um de nós temos o seu valor. Você é importante para Deus. Isso e muito mais foi o que os voluntários do Braço Social da Fundação Internacional de Comunicação e do Ministério da Terceira Idade da Igreja Internacional da Graça de Deus levaram aos 22 idosos atendidos na Casa de Repouso Vozelinda, na Zona Norte de São Paulo. O trabalho da terceira idade é esse, é estar no lugar onde eles precisam ouvir a voz de Deus e assim estar participando também de tudo aquilo que a gente vive na igreja. E é importante, eles ficam tão felizes, mas isso é maravilhoso. Quando você precisa de algo, vai com Deus. Ele diz que aquele que busca encontra e aquele que bate, a porta se abre. E a preparação para ir até o lar começa bem antes, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, onde chegam essas doações que seguem para várias instituições. Hoje, para a Casa da Vozelinda, foram separados aqui 155 quilos de alimentos, cerca de 400 peças de roupas e calçados, itens de higiene, fraldas geriátricas e, claro, a Palavra de Deus, que chega por meio dessas Bíblias Sagradas e outros livros de fé. Todos os meses, a FIC, a Terceira Idade e outros ministérios da Igreja da Graça realizam esse trabalho em cerca de 10 instituições do Estado de São Paulo. O custo de vida é muito alto, né? Então a gente sabe que hoje a alimentação não é barata, eu acho que é um dos custos que o brasileiro mais tem é com a alimentação, né? Então, essas doações, né? Essas ações que a Igreja faz, essas ações que a gente tem aqui, é assim, é de Deus mesmo, né? De Deus também foi esta outra doação, feita a Casa da Vozelinda. Essa casa tem a nossa TV, que tem um membro da Igreja da Graça, que preiteia todos os meses esse valor, que é muito bom para elas terem a Palavra, né? A palavra que chega pela nossa TV transforma os dias da Dona Lázara. Eu gosto muito, inclusive, das orações, que são muito poderosas. É o poder de Deus que nesta data chegou até ela não só pela televisão, mas pela intercessão das voluntárias desta ação missionária. Senhor amado, em nome de Jesus, que haja poder, poder de Deus sobre a vida da Dona Lázara. Que a unção do Espírito Santo venha sobre a vida dela, curando, libertando. A gestora da casa diz que as visitas são mesmo transformadoras, alimentam o corpo e principalmente a alma. Todas as vezes que a Igreja vem, traz esse conforto, acaba, eu entendo que aquece o coraçãozinho deles, né? Mas quem mais ganha com tudo isso são os voluntários e os colaboradores da ação. Eu sempre digo, quando eu estou pregando, melhor é dar do que receber. Quando nós estamos na condição de dar, é uma maneira que está dizendo para todo mundo, olha, Deus tem me abençoado, então eu quero abençoar vidas. E todos podem colaborar com alimentos não perecíveis, roupas, calçados, cobertores, lençóis, toalhas, fraldas geriátricas e lenços umedecidos. As doações podem ser entregues na sede, em São Paulo, ou em qualquer outra unidade da Igreja Internacional da Graça de Deus, em todo o Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos que creem, digam amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. E você acaba de ser testemunha do poder das palavras que transformam vidas. Essa edição, gente, fica por aqui, mas antes, vamos juntos acompanhar uma bonita noite em Sydney, na Austrália. Pois é, gente, por lá já é noite. É impossível não notar a magnitude da cidade, incontáveis prédios e, principalmente, uma das construções mais famosas do país, a Sydney Harbor Bridge, que liga as partes sul e norte da cidade. Só a título de curiosidade, essa ponte começou a ser construída. Em 1924, demorou, olha só, oito anos para ser finalizada. E se estima que 1.400 pessoas trabalharam ali, dia após dia, nessa obra. E 53 mil toneladas de aço foram, então, usadas para construir um dos maiores símbolos do país. Eles estão, gente, a uma grande diferença de nós, 13 horas na nossa frente. Então, enquanto aqui são quase nove horas, oito horas e cinquenta e oito minutos no horário de Brasília, lá são nove horas e cinquenta e oito minutinhos da noite. Olha só, quase dez horas da noite. E é com essas lindas imagens que a gente encerra essa edição por aqui. Não se esqueça que mais tarde, às dez horas, Juliana Dariva volta com o Boletim da Manhã. E, a uma hora da tarde, eu volto aí com um resumão de tudo o que aconteceu, de tudo o que é destaque na manhã dessa terça-feira. Enquanto marcado, até lá! E, a uma hora da tarde, eu volto aí com um resumão de tudo o que aconteceu.